Música No finalzinho da década de 60 os esportivos japoneses começaram a despontar aqui no ocidente o Datsun foi um dos pioneiros e foi lançado nos Estados Unidos em 1969 é um modelo que é bastante cultuado por lá hoje em dia fez sucesso na época também e aqui no Brasil é extremamente raro, difícil encontrar um deles mas nós encontramos um exemplar de 1971 foi trazido esse ano do Texas tem muita história para contar é um carro bastante divertido como a gente vai ver a partir de agora Música Música Se inscreva no canal. O Datsun 240Z. Bom, começo de conversa, ele é um carro bastante raro aqui no Brasil. Eu me lembro, fui assistir uma subida de montanha no Pico de Jaraguá em 2005 e tinha um deles lá, achei fantástico. E o Datsun, ele foi lançado nos Estados Unidos em 1969, esse aqui é um 71, ele foi lançado lá em 69 e deu uma revolucionada no mercado. Era um carro esportivo, extremamente bonito, tinha um aspecto fantástico e, além disso, um carro confiável mecanicamente. Tanto que ele deu origem a uma série de outros carros, uma série de outros modelos, outras versões que viriam na sequência. Entre eles, o 260Z e o 280Z. Ouve só. Incrível. Fantástico. Enfim, a primeira coisa que chama a atenção nele, sem dúvida nenhuma, é o estilo. O desenho é muito bonito, extremamente jovem, extremamente esportivo. O detalhe aí da dianteira, com esses dois faróis, realmente inspira velocidade. Ele é conhecido como Nissan S30, e como Nissan Fairlady também. Um carro extremamente bem posicionado para dirigir. Você percebe que a condução dele é suave, ele tem um ronco sensacional. Na verdade, essa linha da Nissan, ela começou lá com o 240Z. E foi seguindo, né, 260Z, 280Z, 300Z, até chegar nos carros que nós temos hoje. 350Z, 370Z. Você consegue encontrar rapidamente sua melhor posição, tanto para dirigir, quanto para a questão de visibilidade e tal. Enfim, vocês estão dando uma olhada no interior. Esse carro veio dos Estados Unidos, veio do Texas. Ele tem um interior azul, bem legal e bem para o... Capricharam na cor para o mercado norte-americano, né. Instrumentação aqui. Volante de três raios. Realmente, excepcional. Ergonomia é um ponto forte. Entrei nele já, eu vi uma similaridade com dois carros que eu achei incríveis. O primeiro deles foi o Porsche 968, que a gente andou há alguns meses. E o último, o Mitsubishi 3000 GT VR4. Motorista aqui, ele anda encaixado. A posição de dirigir perfeitas, pode dirigir por horas, desse modo. Falando de motor, nós temos aqui uns seis cilindros, 2,4 litros, com bom torque. Carburadores da Hitachi, que eles têm um estilo dos SU, dos ingleses, da Jaguar. E o Ronco, sensacional. Dirigibilidade impecável. Nós temos a suspensão independente nas quatro rodas. McPherson na dianteira. A suspensão que foi patenteada pelo Colin Chapman da Lotus, na traseira. Então, um carro que ele encara curvas com muita facilidade. E rodas de 15 polegadas, também. Que ajudam aí a refletir esse propósito esportivo com precisão. Posicionamento dos pedais, excelente para o ponto-ataco. E o volante, você dirige. Como naquela matéria que a gente fez com as dicas de direção. Braços levemente curvados. E perfeito, a visibilidade excelente. Seja dianteira, seja de traseira. Fantástico, fantástico. Está abusando um pouquinho aqui dele e já reclama. Esse carro está novíssimo. Ele foi trazido do Texas. Ele tem algumas características interessantes que a gente está vendo. Por exemplo, o cartão do vendedor. O cartão do vendedor. O cartão do vendedor no Texas. Está aí. Se tivesse um e-mail, mandava um e-mail para ele. Naquela época, há mais de 40 anos. Isso era apenas um sonho. Mas tem o cartão do vendedor. A revisão na concessionária. Tem a nota de saída do carro. A revisão na concessionária no dia 17 de julho de 71. Ele tem uma relação peso-potência muito boa. Pesa aproximadamente 1.088 quilos. O equilíbrio dele dinâmico é muito bom. Inclusive, a divisão de peso. Incrível, incrível. Comportamento em curvas excepcional. E como eu falei que a ideia é trazer mais clássicos japoneses. Esse aqui está combinando bem com a proposta. Até em breve nós vamos ter o 300 EX, 350, 370. Vamos aí explorar os esportivos nipônicos da melhor forma possível. Apesar da rotação máxima estar perto dos 5.650, ele acelera até os 7.000 sem reclamar nada. Realmente, já está na minha lista de carros preferidos. Excepcional. A gente nunca fez tantos elogios a um carro aqui na garagem. Estava lendo uma matéria agora antes de gravar a matéria. Estava lendo uma outra matéria escrita. Então, essa matéria escrita, ela falava eventualmente alguma coisa que a pessoa gostasse no carro. Eventualmente alguma coisa que não gostasse. E a aprovação do Datsun foi de 80%. Cara, gostei pra caramba desse carro. Muito bom mesmo. A dirigibilidade fantástica. Incrível, incrível. Já vou me despedindo em breve e vamos ter mais esportivos japoneses. Aguardem aí esse capítulo importante da garagem. Ah, fantástico! É isso aí. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.